Olá, vamos continuar o curso de microeletrônica. Nas aulas anteriores nós já preparamos a nossa lâmina, aprendemos a fazer fotomáscaras, vimos como a gente cresce um óxido, vimos como a gente muda a condutividade de uma certa região do circuito integrado e hoje nós vamos ver processos de deposição de filmes e de corrosão. Então nós vamos ver como é possível depositar um material, aí são vários materiais, a gente vai ver se são praticamente qualquer material que a gente precise, com alta qualidade sobre um substrato de silício. E nós vamos ver também como a gente pode retirar, o que a gente chama de corroer, controladamente esses diversos materiais, porque a gente deposita sobre toda a lâmina e tira onde a gente não precisa desse material. Então vamos lá. Na fabricação do CI a gente já tem o substrato, tem as fotomáscaras, e nós aprendemos o que? Da lâmina de silício, a gente foi, cresceu o óxido, depois fizemos a geometria sobre ele e fizemos a modificação por dopagem. Temos a nossa lâmina, só que a gente, nessas lâminas que a gente tem, se a gente lembrar, tem muitos mais materiais do que só silício e óxido de silício. Eu tenho os metais, eu tenho outros óxidos aqui em cima, da onde vieram esses materiais. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vimos na aula anterior como a gente crescia um óxido, um crescimento de SO2 sobre a lâmina de silício. Agora a gente vai ver um processo, vários processos, são vários, de deposição. Por que crescimento? Porque na aula anterior, na oxidação térmica, o SO2 que a gente formava sobre a lâmina, ele pegava o silício da lâmina e o oxigênio que a gente estava fornecendo. Então por isso que ele crescia na lâmina. No caso da aula de hoje, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar um substrato, que pode ser uma lâmina de silício, mas pode ser vidro, pode ser uma cerâmica, e nós vamos depositar um material. Como que a gente faz a deposição? Quais são os materiais que a gente pode depositar? O que a gente pode depositar? Dielétricos e isolantes, SO2, nitrito de silício. A gente pode depositar óxido de afnil, que é um óxido dos semicondutores e dos circuitos integrados mais avançados. Todos esses o afnil não tem na minha lâmina. Eu preciso depositar, trazê-lo de algum lugar para poder depositar. Eu posso depositar semicondutores, silício policristalino, silício amorfo, silício monocristalino ou outros materiais semicondutores, como o arsenito de galho, eu posso depositar só na minha lâmina. E eu posso depositar também condutores, o alumínio, cobre, prata, ouro. Como a gente faz para fazer essas deposições? Isso que a gente vai ver nessa aula. Então, na deposição de materiais, eu quero saber como eu faço isso. Então, eu tenho basicamente, eu posso fazer por processos químicos e eu posso fazer por processos físicos. O que é isso? Processos químicos são que envolvem uma reação química. E processos físicos, onde existe transporte de massa envolvido. Eu vou pegar o material de um lado e colocar no outro. Como que a gente chama? Os processos que têm reação química, a gente chama de CVD, Química ou Vapor Deposition. E os processos físicos, a gente chama de Physical Vapor Deposition. Vamos lá. Esses dois processos, eles são muito semelhantes. A gente vai ter as fontes, geralmente, nos processos que têm reação química, são gases ou vapores de materiais que a gente vaporizou. E, geralmente, os processos físicos, os materiais que a gente vai depositar, a gente parte de um material sólido, de um alvo. Essas duas são as concepções típicas que a gente vai fazer. Geralmente, esses processos são em vácuo, mas não somente em vácuo. Bom, no CVD, os gases que eu vou utilizar precisam ter todos os componentes que eu quero depositar. Se eu quiser depositar nitreto de silício, eu preciso injetar gases com nitrogênio e com silício. Tenho que decompô-los através de uma reação química, de tal maneira que fique lá na minha amostra o nitreto de silício. Então, os gases precisam estar nesses gases para o filme depositado a partir das reações químicas sobre a superfície do substrato. O processo físico, eu vou vaporizar. Eu vou ter um alvo sólido e eu vou, de alguma maneira, remover esse material. Ele vai virar um vapor que vai, através de calor ou outro processo que a gente vai ver aqui, ser vaporizado para depositar sobre a lâmina de silício e formar um filme fino. Bom, nesta aula, nós vamos nos ater aos processos químicos. Na próxima aula, a gente vai ver os processos físicos. No processo de CVD, essa deposição química faz vapor, eu quero depositar uma película desse filme fino. Essa película é definida como a formação de uma película não volátil. Esse processo, ele deposita uma película não volátil, sólida. O que é não volátil? Não é uma camada que vai ficar sob a lâmina e depois ela vai virar vapor e vai embora. Não. Ela vai chegar, através de uma reação, de alguma maneira, depositar, ficar sólida, ficar estável sobre o substrato e que contém essa película, as características que eu desejo. Se eu preciso depositar um SO2, que é a SO2 que eu preciso ter? Ele pode ser feito de várias maneiras, melhor, pior, mais rápido, mais lento, pode ser uma série de coisas. Bom, os filmes depositados por químico-vapor deposition, ele tem a seguinte característica. Ele precisa ter uma boa uniformidade de espessura. Não posso ter uma quantidade em uma parte da lâmina e outra quantidade em outra parte da lâmina. Ele tem que ter alta pureza e uma densidade adequada. Então, não pode ter nada incorporado a não ser o óxido de silício ou o nitrito de silício que eu estou depositando. Controle da composição e estequiometria. É SI3N4 que eu preciso depositar. Eu posso ter estequiometrias diferentes. E aí é um outro material, com outras características físicas e químicas. Eu tenho que ver qual é o material que eu estou utilizando. Ele precisa ter um alto grau de perfeição estrutural. Em toda a película que eu depositei, tem que ser a mesma estrutura. Pode ser policristalina, pode ser amorfa, pode ter uma morfologia adequada, mas tem que ser em toda a lâmina. Ele precisa ter boas características elétricas. Se ele é um dielétrico, ele tem que ser um isolante. Se ele é um semicondutor, ele tem que ter boas características semicondutoras. Se for um metal, boas características metálicas. Não posso misturar óxido com metal, porque se eu quero uma camada metálica, eu quero uma condutividade elevada. Ele precisa ter boa adesão. Ele não pode sair da lâmina. E processos depositados têm muito problema de adesão. No caso dos processos crescidos, não. Ele cresceu a partir da lâmina. Ele tem um contato, uma perfeição muito grande entre o substrato e o filme depositado. O filme depositado, se foi depositado sobre uma lâmina que não está bem limpa, ele não vai ter boa adesão. E tem que ter uma boa conformidade. A conformidade aqui é entendida como a capacidade de sobrepor superfícies na vertical e na horizontal da mesma maneira. Como se dá esse processo de CVD? Eu tenho o gás que eu quiser, eu coloco em cima, aqui eu tenho o meu substrato. Então, em cima desse ambiente que tem a minha lâmina, esse meu substrato vai estar a uma certa temperatura, eu estar sobre plasma, pode estar com ultravioleta, pode estar com várias ofertas de energia para esse substrato. Esses gases também, que estão aqui, eles precisam, eu preciso colocar os gases dentro da câmera em contato com a minha lâmina. Se eu colocar uma energia adequada, a quantidade de energia e a forma de energia adequada, eu provoco uma reação na fase gasosa. Essa fase gasosa, o que faz? Os gases estão aqui e eles vão precipitar sobre a minha lâmina, que a gente chama de adsorção. É adsorção porque não é uma absorção, ela não entra dentro da lâmina, ela entra sobre a lâmina. Então, ela é adsorvida. Aí existe uma difusão em cima da superfície. Essas camadas, esses materiais que são formados, eles têm uma certa mobilidade sobre a lâmina e vão reagir, vão se formar até crescer um filme. E existem compostos, por exemplo, quando eu posso ter o hidrogênio, eu posso ter um SiH4, por exemplo, que é um silano, transportando silício. O silício, junto com o oxigênio, vai formar o SiO2. Mas eu não quero que fique hidrogênio aqui. Então, os compostos que eu desejo, eu vou propiciar que a reação aconteça na superfície. O que eu não desejo, que só usou para ser transportado, eu quero que vá embora. Ele precisa ser dissolvido, há uma distorção, na forma gasosa para ir embora. Então, eu ponho SiH4, oxigênio, dou uma temperatura adequada. Eu quero que forme aqui SiO2 e o hidrogênio vá embora. Todas essas condições, chega no gás, forma a reação, forma a reação sobre a minha lâmina e vá embora o que eu não desejo, tem que ser contemplado. Senão, não acontece um processo CVD. Senão, eu posso incorporar hidrogênio aqui, eu não quero. Eu não quero outros compostos que não sejam o SiO2. Então, isso vai depender da forma como é o reator que eu vou colocar essa minha lâmina, das quantidades de gases, das pressões envolvidas e da energia que esse processo tem disponível. Bom, a ativação para as reações, que essas reações não vão acontecer somente espontaneamente, a gente não quer que elas sejam espontâneas, ela pode ter uma energia térmica, eu posso ter elétrons através de plasma, de radiofrequência ou de corrente contínua, eu posso ter fótons através de uma fonte ultravioleta ou de laser e eu posso ter uma combinação delas. De tal maneira que eu tenho as reações, que eu posso ter uma reação homogênea. A reação homogênea acontece igual em todo lugar. Na fase gasosa, na fase em cima da minha lâmina, na parede do meu reator. Então, essas nucleações, o que é essa reação? Muitas vezes, o fruto daquela reação que a gente tem é um composto sólido. Então, se ele ocorre em cima da lâmina, no ar, ele vai cair o quê? Vai cair um precipitado sobre a minha lâmina, que não é o filme que eu desejo. Então, essas reações, geralmente, se ela ocorre em todos os lugares, ela não é muito bom. O que eu preciso é uma reação heterogênea. O que é heterogênea? Eu quero que ela seja diferente sobre o substrato do ambiente que eu estou em torno, seja das paredes do reator, seja dos gases que estão passando. Então, eu preciso encontrar condições, formato, arquitetura do reator e as condições dos compostos. Eu posso usar inúmeros compostos gasosos que tem os materiais que eu preciso, mas eu preciso achar um adequado que me faça uma reação heterogênea, em que o filme só seja depositado sobre a minha lâmina, o meu substrato que eu estou fazendo, o meu dispositivo. Então, as grandes diferenças entre os sistemas de CVD, eu tenho a baixa temperatura, o AP-CVD é de pressão atmosférica. É um reator simples, a camada tem uma pobre cobertura e tem uma contaminação de partículas, porque eu estou fazendo sem vácuo. É um óxido de baixa temperatura e pode ser dopado ou não. O LP-CVD é o mais utilizado. Ele tem excelente pureza e uniformidade, ele usa alta temperatura, esse low pressure, quer dizer, baixa pressão, eu estou fazendo sobre vácuo, não é mais de pressão atmosférica. Esse aqui é pressão atmosférica e esse aqui é sobre vácuo. Ele fica com óxido de boa qualidade. E eu tenho também o P-CVD, que é um sistema de CVD auxiliado por plasma. Então, eu vou ter uma parte térmica, uma parte por plasma, de tal maneira que a temperatura seja baixada, que eu possa usar substratos, por exemplo, como vidro e como plástico, para fazer a deposição. Então, o SO2, ele pode ser depositado em várias condições. Depende da finalidade, da qualidade do substrato, do que eu queira fazer com ele. Então, ele pode ser depositado entre 200 e 450 graus. Eu posso pôr, através de silano, mais oxigênio, através de óxido nitroso e silana. Eu posso fazer com pressão atmosférica e baixa pressão de 300 a 400 graus. Eu posso fazer por plasma, de 200 a 400. E eu posso depositar os fósforos silicatos, borosilicatos e boro fósforo de silicato para fazer o processo de fusão que a gente viu nas aulas anteriores. Eu posso depositar num reator de CVD, depois colocar sobre outro forno. É um alguns aprimoramentos dos processos de dopagem. As propriedades são piores se comparadas às películas obtidas por oxidação térmica. O processo de oxidação térmica que a gente viu na aula passada, com todas as variáveis e as vantagens que eu posso ter, esse óxido, ele nunca vai ser tão bom como oxidação térmica. É só um lembrete. Depois eu posso depositar alta temperatura de 650 a 750 por LP-CVD e por outras técnicas que são muito utilizadas nos circuitos integrados hoje para obter esse material. Outro material que é muito utilizado e que a gente deposita por CVD é o sinistro policristalino. Ele vai ser muito importante para ser o contato de porta dos nossos dispositivos. Ele é usado como eletrodo de porta em estruturas MOS, ele é usado na metalização multinível e ele pode ser feito para junções, contato e junções rasas. Vai ser muito utilizado. Então, como que é esse reator? Como eu deposito esse material? É também um forno parecido com aquele que a gente tinha no forno de difusão, mas ele pode ser metálico, por exemplo. E a gente chama isso aqui hot oil de parede quente. Por quê? Porque o aquecimento é feito externamente. Põe a lâmina lá dentro, passa os gases. Aqui eu posso ter gases perigosos, eu não posso fazer, tem que tomar cuidado que gás que eu vou utilizar aqui, ele vai ser bombeado e neutralizado para ser jogado fora. Então, eu abaixo a pressão, faço isso em vácuo e posso obter silício policristalino, CO2 e nitreto de silício. As pressões de trabalho de 0,25 a 2 Tó e temperatura de 300 a 900 graus nesse processo. Ele tem uma uniformidade excelente, deposita os filmes em toda a lâmina, vertical, horizontal. Eu posso por muitas lâminas só fazer um reator maior e só que eu tenho um problema que eu utilizo gases tóxicos, pirofólio, pode pegar fogo e tem uma taxa de deposição muito baixa. Depois do processo de APCVD, ele é a pressão atmosférica, basicamente o deposito nitreto, de elétricos, óxido de silício e nitreto é a 300 e a 600 graus. Ele tem uma alta taxa de deposição, muito maior que o processo anterior, uma boa uniformidade, mas ele tem muitos gases, eu utilizo muitos gases necessitados de limpeza frequente e contaminação de partículas. E o último processo, que é o APCVD, que eu vou depositar vários materiais, inclusive o silício amorfo, a temperatura de 100 a 500 graus. O que acontece? Eu uso baixa temperatura, porque o substrato vai ser mantido a 150, 250 graus e o resto da energia para se provocar a reação vem do plasma, que eu vou aplicar uma radiofrequência, então a temperatura não sobe. Então eu preciso utilizar a radiofrequência e algumas vezes, se eu não tomar cuidado, eu não posso usar qualquer potência, eu posso danificar o meu substrato. Bom, eu já depositei e eu posso ter qualquer material de microeletrônica praticamente depositar por CVD, supercondutores, uma série de materiais, mas eu preciso retirá-los. Quando eu deposito esse material, eu preciso tirar, eu preciso abrir essas janelas para depositar. Então vamos ver a corrosão. Eu tenho basicamente dois tipos de corrosão, corrosão úmida e seca. A úmida é através de uma reação, de uma lavagem, que eu tenho lá uma série de componentes líquidos, que eu vou colocar a minha lâmina e seletivamente ela vai tirar de um lugar ou de outro. Onde ela vai tirar? Onde ela está exposta àquela ação corrosiva. E eu tenho uma corrosão seca que foi usada a partir dos anos 80 e praticamente é usada em todos os circuitos hoje, que é através de plasma. Então, os parâmetros da corrosão, o que eu vejo em uma corrosão? Eu vejo primeiro a seletividade. Eu gostaria que, seja úmida, seja seca, eu só tirasse o material que eu desejo. Eu tenho uma lâmina de silício, eu coloquei óxido de silício, depois pus nitreto, pus metal, eu gostaria de tirar só o metal em certas regiões. Então isso a gente chama de seletividade. É a taxa de corrosão do filme pela taxa de corrosão do substrato. Qual que é o ideal? O ideal é que ela seja muito grande, muito maior que um. Se ela for igual, se o substrato for igual ao filme, o que ela vai fazer? Ela vai atacando, vai atacando, e ela não vê que acabou o filme e vai atacando embora. Isso eu não quero. Eu quero que seja muito maior que um. Que a taxa de corrosão desse material aqui seja muito maior que esse que está embaixo. E aqui eu posso ter várias camadas. Então, o bom material, o bom processo de corrosão, ele vai ser seletivo se ele for muito maior que um. Ou seja, a taxa de corrosão do que eu quero tirar seja muito maior que o do substrato. E vai ser ruim quando ela vai ser próximo de um, porque ela vai corroer igualmente. Então, seletividade. Agora nós vamos ver a anisotropia. Nesse caso, o que a gente vai ver agora é a relação entre a corrosão na vertical e na horizontal. Então, a anisotropia, ela vai ser definida da seguinte maneira. Um menos a taxa de corrosão do filme na horizontal pela taxa de corrosão do filme na vertical. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas ilustrações. Se tivesse correto, o que eu quero? Eu quero que na vertical seja muito maior do que na horizontal. Então, eu formo o poço certinho. Nesse caso aqui, eu tive tanto corrosão na vertical como na horizontal, que eu não desejo. Isso eu chamo de anisotropia. Por que anisotropia? o an é negativa. E isotropia quer dizer que é igual. Eu não quero igual. Eu quero que só na vertical e não na horizontal. Então, aqui a gente tem uma ilustração como representa isso. No caso ideal em que ele vem e forma somente na direção vertical de corrosão, eu tenho que a isotropia é um. Por que? É um menos o segundo, a segunda parte é a taxa na corrosão horizontal pela vertical. Como a horizontal eu quero que seja zero, esse valor tende a zero. Por isso que sobra um quando é o caso ideal. Quando não é o caso ideal, quando isso aqui é zero, significa o que? Que a taxa na vertical é igual na horizontal aquela relação vale um, um menos um dá zero. Então, isso para a gente representar que essas características da corrosão. Como que eu vou fazer essa corrosão? A corrosão úmida, que é a primeira, a mais utilizada no início, ela é de baixo custo, só que ela é uma alternativa para processos menos críticos, quando eu não tenho muitas exigências no fato da corrosão. Ela é mais simples, confiável, pode ser muito seletiva, dependendo dos produtos químicos que eu estou usando. Pode ser a isotrópica ou a anisotrópica, porque hoje na fabricação de circuitos eu também vou querer uma característica isotrópica. Quando eu faço memes, quando eu faço microestruturas, isso vai ser motivo de um outro curso para vocês. E pode ser utilizada na limpeza de lâminas. Então, a desvantagem é que muitas vezes falta a isotropia que a gente desejaria na maioria dos processos. O controle é mais difícil, porque tem que temporizar, tem que ver a temperatura. Gera particulado, porque aquilo que sai da lâmina fica na solução, e depende da orientação cristalográfica que eu estou utilizando da lâmina. Alguns exemplos, se eu quiser fazer uma corrosão úmida com o óxido de silício, eu uso ácido florídrico ou floreto de amônia. No nitrito de silício, eu uso ácido florídrico ou floreto de amônica, aquecido, ou ácido fosfórico a 195 graus. Silício, mono e policristalina, eu uso ácido nítrico e hidróxido de potássio. E alumínio, eu uso ácido fosfórico ou ácido nítrico. Tudo isso daqui é muito perigoso para ser manipulado. Tem que ser manipulado em uma capela, para alguém que saiba fazer. Não pode ter nada daqui a gente pode tocar. São altamente corrosivos. Não só os materiais, mas também qualquer pele, osso, tudo isso é muito perigoso para você ter que saber bem para utilizar isso daqui. Agora, na corrosão seca, eu vou fazer dentro do ambiente de vácuo. Então aqui, o aumento das aplicações faz com que, quanto menor as dimensões, mais difícil eu colocar um líquido que entre numa janela e corroa ali algum material. ou seja, é uma hora que, por tensão superficial, eu não consigo fazer essa corrosão. Então a gente foi obrigado a achar uma solução que é o processo de corrosão seca. Ele pode ser puramente químico ou pode ser físico. A gente já viu que os processos, processos químicos, são os processos que envolvem uma reação química e o processo químico que ocorre um transporte de massa de um lado para o outro. E depende do tipo do reator que a gente utiliza. Quando o filme apresenta problema para ser removido por uma corrosão úmida, a gente tem que usar e praticamente a integração exige isso. Eu preciso tirar fotorresiste, silício poli, carbono e muitos outros materiais que a gente utiliza hoje. Os parâmetros para controlar isso vão ser um pouquinho mais complicados que simplesmente quais são os materiais que eu coloco e qual a proporção deles. Eu vou ver, por exemplo, a potência que eu vou utilizar de radiofrequência, a pressão total, a vazão dos gases, os gases que estão envolvidos, qual material que eu preciso depositar, retirar e qual que é o material, o gás que vai me retirar isso daqui e outros parâmetros de construção. Então, esse reator, o que acontece? Quando eu tenho, tudo isso aqui está no ambiente de vácuo, a minha lâmina está aqui, e eu tenho, entre essas duas regiões, eu vou aplicar uma radiofrequência. Essa radiofrequência vai gerar esse plasma que vai provocar, vai energizar todos os materiais ali que estão envolvidos, formando espécies que vão reagir com a minha lâmina. Então, eu vejo aqui que eu tenho flúor, eu tenho compostos florados, para que eu vou fazer isso? Para remover o que eu quero tirar, que geralmente é silício. Silício, polisilício, ou o material que eu desejo fazer. Esse material, esse processo, esse reator, vai ser muito importante para possibilitar o que a gente consegue fazer hoje, mas principalmente para a gente manter a segurança da utilização dele. Então, aqui são alguns exemplos de como eu posso fazer isso. Eu uso compostos com carbono, hidrogênio e oxigênio, mais oxigênio, e eu posso remover o que eu tenho ali na minha solução. Eu posso corroer o óxido de silício, eu posso corroer os materiais, os nitretos, tudo que eu tenho envolvido desse material. Essa solução vai ser muito utilizada, ela é um pouco mais cara, bem mais cara do que o processo úmido, mas a gente não tem como evitar para fazer o circuito integrado de alto desempenho. Então, hoje nós vimos como a gente pode depositar materiais sobre qualquer substrato e como a gente pode removê-lo. Na próxima aula, a gente vai ver uma última técnica de deposição que é por hipitaxia e a gente vai fazer as interconexões dos dispositivos dentro da nossa lâmina. Até lá! Tchau! 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 Tchau!